O domínio da vida é um título bastante sugestivo para o nosso trabalho e algumas pessoas podem pensar e imaginar que eu vá dar aqui a você a chave para resolver um dos problemas mais antigos da história da humanidade. E eu já quero deixar muito claro que não é esta a minha intenção. O meu exercício agora e a minha provocação nesse momento estão muito mais voltadas ao exercício do pensar, que é o exercício típico do filósofo, típico da filosofia. Bem, ao longo da história da humanidade, sempre se construiu uma ideia do ser humano como se nós todos fôssemos seres únicos, como se nós fôssemos os melhores, os mais importantes seres de toda a cadeia que existe de seres. E eu acho que nesse sentido, muitas vezes nós erramos, e erramos feio, na minha opinião, em algumas questões, justamente porque nos consideramos seres que de alguma forma estão separados dos demais ou em ordem de importância melhores do que os demais. E eu acho que nós cometemos aí dois, ao meu ver, dois grandes erros. O primeiro é achar que nós somos seres individuais. Se você parar para pensar um pouquinho, isto que nós chamamos de corpo é formado por um amontoado de células e de outros seres. Só para você ter uma ideia, as últimas estimativas aí da ciência, é de que o nosso corpo é composto por cerca de 700 trilhões de células. E pasmem, apenas 10% dessas células são exatamente humanas. Todas as demais são formadas por bactérias, vírus e outros micro-organismos que interagem o tempo todo para que a nossa vida aconteça. Por isso, eu acho que é muito difícil que a gente diga que nós somos seres. Nós somos, na verdade, uma somatória de seres, de indivíduos, que estão vivendo aqui numa mesma unidade, chamada corpo, mas que, na verdade, está conectado a tudo e a todos ao mesmo tempo. Então, ao meu ver, esse é o primeiro grande erro na construção da história do pensamento em achar que nós somos unidades. Não somos. Somos uma somatória de seres. Uma segunda questão que eu acho que é extremamente importante de a gente levar em consideração nesse sentido, é justamente essa ideia de que nós estamos desconectados. Ou seja, eu sou eu, você é você, aquele cachorro é aquele cachorro e assim por diante. Me permita fazer aqui apenas um adendo para a gente poder entender um pouco mais essa lógica. A cada momento, a cada inspiração e expiração, a cada toque que eu dou na minha pele, uma parte do meu corpo se desfaz e vai para o ambiente. A nível atômico, a nível molecular, cada vez que eu respiro, eu estou falando aqui de um bilhão, um trilhão de átomos que estão sendo expelidos do meu corpo, que eram meus, que estavam no meu corpo e que agora estão no ambiente. E a mesma coisa acontece com todos que estão à sua volta. Então, eu, o Júlio César, nesse momento, é, na verdade, a somatória também dessas pessoas que estão à minha volta. Seria um absurdo eu imaginar que ocuparam o mesmo espaço que o meu cachorro, eu sou uma coisa e ele é outra. Na verdade, nós estamos compartilhando esse espaço e esses átomos e tudo que compõe, que está dentro desse espaço, o tempo todo. E nós fazemos isso com a árvore, nós fazemos isso com a terra, nós fazemos isso com os elementos. E eu arrisco dizer, ainda mais, que nós fazemos isso não só com quem está à nossa volta, mas com o planeta inteiro. Há uma estimativa de que, mais ou menos, a cada três semanas, nós temos uma mudança de clima, uma mudança de átomos do planeta de um lado para o outro. Não quer dizer, o cara que está lá na China, do outro lado, de repente, o que ele está fazendo, o que ele está vivendo lá, liberando dos seus átomos, eu estou também aqui e estou incorporando, e ele está incorporando o meu. O que me garante que um sem número desses átomos, que se renovam o tempo todo, que se refazem o tempo todo, não fazem parte da poeira estelar, da poeira que um dia foi o Sol, que um dia foi a Lua, de que um dia foi Jesus Cristo, de que um dia foi Hitler, ou qualquer outro que já tenha vivido nesse mundo. Então, eu penso que, mesmo que a gente se veja como unidade, na verdade, nós não somos unidade e nós não estamos desconectados. Mas alguém pode me dizer, professor Júlio, mas veja só, esse conjunto de seres aí que está interagindo, ele não forma uma unidade? Me permita fazer a você ainda outra reflexão, para a gente poder ir construindo essa ideia um pouco melhor. Veja, esse vídeo começou há cinco minutos atrás. De cinco minutos para cá, você já respirou, você já pensou, aquilo que eu disse já te transformou, você contestou ou você disse sim. Você, assistindo o vídeo agora, já não é mais o cara que começou a assistir o vídeo agora há pouco. E não será o cara que vai terminar esse vídeo. O ser humano precisa começar a criar consciência de que nós não somos uma unidade estanque, parada. Nós somos sim um conjunto de processos que estão acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Você imagine, por exemplo, que as células que compõem o seu corpo, vamos pegar aqui alguns exemplos apenas, né? As células que compõem o seu intestino, em uma semana, já estão na sua imensa maioria transformadas, já são outras, já não são mais as mesmas. O sangue se renova quase que semanalmente. Os seus músculos, a matéria que compõe os seus músculos, leva alguns meses. O seu cabelo, a sua barba, a sua estrutura óssea, em um ano, está mais de 90% dela renovada. Então, como poderia eu imaginar que eu sou uma unidade? Nós não somos essa unidade. A gente não age assim. Nós estamos em constante transformação. Por isso também, eu não posso imaginar que o segredo, que o domínio da vida esteja numa conquista. E que você conquistou e, puf, te colocou lá na parede. Não é assim que funciona? Uma vida feliz, uma vida boa, é uma coisa que você levanta e você corre atrás todo dia. Que você busca todo santo dia. Esse time de organismos e de processos que mantém você vivo, eles precisam ser renovados todo santo dia. Na vida não existe conquista para sempre. Também não existem coisas que passaram para sempre. Você imagine, por exemplo, que eu vá lá na academia e eu esteja lá malhando durante vários anos e os meus músculos estão enormes, aquela coisa toda. Se você parar de malhar, em pouco tempo os seus músculos estão atrofiados. Então, não se trata de uma conquista do músculo, percebe? Não é disso que a gente está falando. Você quer manter? Você tem que buscar todo santo dia. E é interessante que algumas pessoas não conseguem fechar alguns ciclos. se nós somos processos, se nós somos transformação, nós precisamos entender que esses ciclos precisam ser renovados. A gente não pode parar. E isso me dá também uma dimensão muito interessante, no sentido de que se nós somos ciclos, se nós somos processos, então eu também posso fazer diferente. Eu posso construir outra coisa, eu posso fazer de outra forma. E nós precisamos aprender que esses ciclos são constantes, eles não têm fim nunca. Nunca. Não adianta nada você malhar se você não continuar. Um casamento de 30 anos pode se acabar em segundos quando um deles, uma das pessoas, toma outro rumo. A sua carreira de 30, 40 anos, eu já vi inúmeras vezes isso acontecer, da pessoa se aposentar e depois não poder nem entrar no prédio que trabalhou por 30 anos. E nem por isso a vida acaba. Pessoas que estão à nossa volta, entes, queridos, sem nenhum aviso, sem nenhum indício prévio, de uma hora para outra elas partem. E por mais que a gente não aceite, por mais que a gente não goste, a morte é inevitável. E esse espírito que habita esse corpo nem foi feito para ficar aqui para sempre. São ciclos. E aí, como cientista, inevitavelmente eu começo a me perguntar, e talvez uma das perguntas que eu mais me fiz na vida foi exatamente essa. Como é que eu faço para manter esse ciclo por mais um tempo, né? Então, primeira questão. Essa questão do trabalho diário. Constante, contínuo. As coisas não acontecem na vida por encanto. não vem por mágica. A gente precisa construir isso. E é por isso que eu quero trabalhar com vocês aqui algumas coisas que eu acredito e que eu tenho feito na minha própria vida e com os meus pacientes, os meus filhos, os meus alunos, e tem dado muito certo. Como eu disse, eu não tenho a intenção de que isso seja a única chave para a gente encontrar a vida boa, mas eu acredito que vai ajudar bastante. Bom, a primeira questão que eu falo sobre isso é existem em nós duas grandes forças, duas grandes energias que são necessárias para que a vida se mantenha. A primeira é a energia que nós chamamos de adesão. O que é adesão? Esse conjunto de células e organismos e minerais e vitaminas, eles se unem, sabe-se lá porquê, não há uma explicação lógica para isso, mas o fato é que a vida está aí e por adesão nós nos organizamos e nos regulamos e estamos vivos. A segunda grande energia é a energia da coesão, que é o quê? Que é o que mantém esse grupo todo unido. O dia que esta energia acaba, o corpo também acaba e por conseguinte também a vida. E é por isso que eu sempre trabalho com as pessoas dentro de um determinado critério alguns elementos que precisam ser sempre observados, porque eles são mais ou menos padrão para todo mundo. Não que o ser humano seja o único e só exista um caminho, não é esse, mas são elementos que são mais ou menos padrão. E eu destaco aqui para vocês seis elementos que eu trabalho na terapia integral sistêmica para que a gente esteja sempre olhando em busca da vida boa, em busca do domínio da vida, em busca da saúde. A primeira questão é, eu parto de um princípio muito simples, o ser humano é um bicho, é um amontoado de células e basicamente nós somos biologia. Por isso o meu primeiro princípio é comida. Você é aquilo que você come. Se o que você é hoje não é o que você espera, o que você gosta, mude a sua alimentação. Alimentação é a base de tudo, sem alimentação nada funciona. Não tem proteína, não tem mineral, não tem vitamina, não tem hormônio, não tem nada. Se você não cuidar desse seu corpo físico, ele vai, pela força da adesão e coesão, ele vai se desfazer e você morre. Ponto. Não interessa. Do mais ínfimo ser humano ao mais importante cientista, se ele não come bem, ele morre. O segundo elemento é o que eu chamo de cooperação. O que é que mantém esses organismos todos funcionando bem? A cooperação. E aí vem a minha pergunta, o que você tem feito para que essa cooperação continue? Pense comigo de um ponto de vista muito simples. O quanto você tem investido na sua flora intestinal? são bilhões, são trilhões de bactérias que estão ali no seu intestino e que precisam comer, que precisam viver, que precisam se desintoxicar. E algumas dessas bactérias, desses micro-organismos, são bons, outros não. Quem é que está vencendo a guerra dentro de você? O que você tem feito por eles? O terceiro elemento é sono. Não adianta você brigar contra o sono. Toda vez que você entra de sola contra o sono, é uma guerra perdida. Sempre será uma guerra perdida. Deixe de ser teimoso, deixe de ser burro, pare de bater da murra em ponta de faca. Você precisa dormir, precisa dormir bem. Se o seu sono não está legal, procure entender o que está acontecendo e regule o seu sono. O quarto elemento são as emoções. Quando nós olhamos para a homeostase corporal, que é este equilíbrio que o corpo mantém, ele está dentro do mesmo sistema onde operam as emoções. Então, são as emoções que geram este equilíbrio homeostático do corpo na maior parte. Quando nós estamos bem emocionalmente, nós criamos uma coisa chamada ressonância emocional. Equilíbrio corporal acompanha. Se você não estiver bem emocionalmente, você entra em dissonância emocional, dissonância límbica. E o seu corpo começa a entrar também em um estado de parafuso o tempo todo. Então, vai o sono, vai o intestino, vai o processo cardiológico, aparece câncer, aparece alergia, aparece doença, por causa da dissonância. Então, nós precisamos cultivar boas emoções. exercício físico. O seu corpo, as suas células, elas estão o tempo todo fazendo uso de energia, de vitamina, mineral, e elas também excretam toxinas, elas também colocam essas coisas tóxicas para fora. E quem faz a limpeza disso, quem é o grande malabarista aí, que faz esse jogo para tirar essas toxinas, é o seu sistema linfático. se você não se movimentar fisicamente, você pode comer bem, você pode estar de boa com as emoções e tudo mais, o que precisa para a célula não chega, porque ela está emporcalhada, ela está cheia de toxinas. E nós passamos a andar pela vida como se fôssemos uma espécie de um saco de lixo ambulante. Então não adianta você dizer que não gosta, não adianta você dizer que está com preguiça. Se você não fizer exercício físico, você morre, ponto. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando para você fazer uma maratona diária, não é isso. Se você der três voltas na quadra da sua casa, você já vai dar os 10 mil passos necessários para que o seu sistema linfático já consiga se movimentar significativamente para jogar essa porcalhada fora. Então é um elemento importante e o último e não menos importante que eu considero assim, que talvez na sociedade que nós vivemos hoje, talvez tenha sido a coisa que as pessoas mais deixaram de lado, a condição espiritual. E quando eu falo de espiritual, as pessoas já falam e lá vem o cara catequizar o povo. Veja, a solução religiosa ela é uma saída viável, possível e justa para o nosso desenvolvimento espiritual, sem dúvida. Mas não é a única. Está comprovado hoje que a meditação, em poucas semanas, três ou quatro semanas de meditação, você refaz praticamente 90% da homeostase do seu corpo. Ter um propósito na vida, ter alguma coisa pela qual levantar todos os dias, desenvolve o lado espiritual, ter um hobby, ajudar o seu vizinho a cortar uma grama, se sentir útil, faça o que você quiser, mas pelo amor de Deus, levante a bunda da cadeira do seu sofá e vá fazer alguma coisa. Sem essa dimensão espiritual, o ser humano é pobre, o ser humano não sobrevive. Essa dimensão espiritual, sim, é uma coisa que só o ser humano tem. Os animais nascem, crescem, se desenvolvem fazendo o que eles têm que fazer instintivamente. Nós precisamos desse desenvolvimento e nós precisamos fazer isso todo santo dia. Se porventura você não sabe fazer, se por algum motivo do jeito que você está fazendo não está legal, você não está conseguindo fazer, procure ajuda. Você não foi feito sozinho. Até para ser feito nós precisamos de duas pessoas. Para sermos criados, milhares. Para sermos educados, milhares. Para chegar a água na sua casa, a luz na sua casa, para chegar a internet na sua casa, milhares de pessoas estão trabalhando por que cargas da água você tentaria resolver todos os problemas da sua vida sozinho. Percebe? Então, eu penso que essa dimensão que nós chamamos de domínio da vida, ela passa muito por esse processo da expansão de memória, de consciência e desse desenvolvimento, desse buscar viver todos os dias. Espero que, de alguma forma, eu tenha tocado o seu coração, de alguma forma, essas simples palavras tenham te ajudado a pensar, tenham te ajudado a refletir e, que sabe, que tenham melhorado a sua própria vida. Tá certo? Grande abraço a todos e nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais! a todos. a todos. a todos. a todos. Obrigado.